Senhores telespectadores, boa noite. TV Record inicia nesse momento caloros em desfile, procurando revelar para o rádio e a televisão, nacionais, novos elementos. Pois sim. Vamos chamar o primeiro candidato da noite, senhora José Maria Chiado. Aí vem o seu Chiado. Boa noite, seu Chiado. Boa noite, Charlie. Seu Chiado, o senhor é chiado por parte de quem? Seu Chiado por parte de pai, né? E quando seu pai chiava, sua mãe não bronquiava, não? Ah, a mãe se divertia, né? Seu Chiado, o senhor é carioca? Não, senhor, eu sou tricolor. Mas eu não entendi. É, eu nasci no estado do Rio, né, Jair? Quem nasce no estado do Rio não é fluminense? Quem é fluminense não é tricolor? Campeão e tal. Ah, o negócio é na base da gozação, é, seu Jair? É o jeito, né, Jair? Seu Chiado, o que é que o senhor vai cantar? Eu vou cantar um sambinha. Sambinha. É o tal negócio. Vai cantar música brasileira, é, sambinha. Se ele viesse aqui cantar um mambo, ele diria, vou cantar um mambo. Não era mambinho, não, era mambo no duro. Agora vai cantar sambinha, na base do deboche. Qual é o sambinha que o senhor vai cantar? Quarela do Brasil. Durma-se com um barulho desse. Cidadão queima as pestanas pra fazer uma obra-prima e vem um chiado qualquer dizer que vai cantar um sambinha. Não é outro, senão aquarela do Brasil. Seu chiado, o senhor sabe quem é o autor da aquarela do Brasil? Não, não sei nada. Seu chiado, o senhor pra burro só tá faltando as penas. Burro não tem penas? Então não tá faltando nada. Pois olha, seu chiado, na América do Norte, qualquer criança sabe quem é o autor da aquarela do Brasil? Boa, eu não sei falar inglês, né, joelho? É, seu chiado, o senhor é de morte. Vamos ver se o senhor cantando é melhor do que falando. Vamos lá. Brasil Bom, meu Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus velsos. Pode parar, seu chiado. O senhor pode cantar nos seus velsos. Nos meus versos o senhor não vai cantar, não. Vai aprender português, seu chiado. Sambinha é o diabo que o carrega, entendeu? Terminamos dessa forma mais um caloros em desfile, que graças a Deus não revelou ninguém. Boa noite.